Música No dia 19 de setembro de 1921, nasceu quem viria a ser um grande educador, pedagogo e filósofo, aclamado no mundo todo. Natural do Recife, Paulo Freire viveu parte da infância e juventude aqui em Jaboatão dos Guararapes, como você vai conferir agora. Música Todo mundo conhece ou já ouviu falar na obra de Paulo Freire. Mas será que todo mundo sabe quem foi o homem Paulo Freire? E que ele morou a 15 Abotão dos Guararapes? Hoje eu estou no Morro da Saúde, na casa onde ele viveu durante muitos anos de sua adolescência. Eu vou conversar com algumas pessoas que tiveram o prazer de conviver com esse homem, pelo menos por um diazinho. Um dia muito importante na minha vida. Eu estava dormindo, então de repente aí chega seu dia, Mara, 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 batendo palma na minha casa. Eu digo, diga, ele disse, ah, Paulo Freire está aí. Qual Paulo Freire? Ele disse, rapaz, Paulo Freire é um fenômeno no mundo. Aí eu me acordo, quando me acordo aqui, ele já estava aqui, na frente da minha porta. Ele disse, rapaz, aqui morreu meu pai. Aqui agora eu estou vindo matar minhas saudades. Será que você dava licença para eu entrar dentro da sua casa? Eu digo, as portas estão abertas. Aí eu reganhei as portas. Ele entrou junto com uma pessoa que veio com ele, que eu não me recordo bem quem era ele. Depois nós viemos aqui para fora, nós conversamos, brincamos. Ele era muito brincalhão. Então foi uma tarde muito feliz. Paulo Freire veio morar em Jaboatão aos 10 anos de idade, mais precisamente no Morro da Saúde. Naquela época, essa região era conhecida pelo ar puro, onde doentes respiratórios iam se tratar. Mas esse não era o caso do educador, que na juventude desbravava as redondezas acolhedoras do município, seus sítios e rios, ao cheiro do melaço dos ingênios. A lembrança que eu tenho de Paulo Freire é aquela pessoa muito doce, com a voz mansa de falar, de uma inteligência incrível, de uma pessoa, apesar de ser ilustre e reconhecida no mundo inteiro. Ele sempre foi maravilhoso. Sempre que vinha ao Recife, porque depois do exílio militar, a primeira coisa que fazia era ligar para meu pai, Dino, prepara aquela cave dela. E assim a gente recebia Paulo e fazíamos feito uma turnê em Jaboatão, para ele relembrar e viver a história dele aqui nessa cidade. Além de revolucionário e grande pensador crítico, Paulo Freire era um homem muito amável e tolerante, provocador, pregador da liberdade e da autonomia, além de apaixonado por Jaboatão. No livro Cartas à Cristina, ele relata passagens do tempo em que vivia na cidade. No último dia 19 de setembro deste ano, Paulo Freire teria completado 90 anos de nascido. Em comemoração ao aniversário do pedagogo do amor, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, juntamente com a Secretaria de Educação e a Câmara dos Deputados, entregou nas mãos da viúvana Maria Freire o título de cidadão jaboatanense. Esse título de cidadão jaboatanense, na semana dos 90 anos, se ele estivesse vivo, porque ele já foi reconhecido no mundo inteiro, recebeu várias homenagens, várias medalhas, e na cidade que ele viveu, uma parte mais importante da vida, ele não tinha esse título de cidadão de Jaboatão. E ele chegou uma vez a dizer a meu pai, eu não sou orgulhoso, mas eu queria tanto receber esse título. Recebeu antes tarde do que nunca. É difícil um homem, da grandeza dele, da entereza dele, morrer. Morre o corpo físico, mas ele fica com uma presença perene, iluminadora das pessoas. Todas aquelas que leram Paulo, que estudaram um pouco de sua teoria, vê nele esse homem, mais do que um intelectual, um homem ético, um homem correto, um homem bom. Um homem extremamente inteligente, o profeta. O método de educação de Paulo Freire é referência no mundo inteiro. Trata-se de uma educação para a vida, que compreende o aluno dentro de sua realidade social, cultural e política, inserindo-o na sociedade, pela compreensão do seu contexto de vida, possibilitando o exercício da cidadania e transformação social. Essa casinha que vocês viram aí, muito em breve vai virar um museu e centro de estudos freirianos. A prefeitura está cuidando disso e aqui entre nós, nada mais justo, não é mesmo? E aí, gostou do programa de hoje? Não deixe de conhecer outra galera, gente boa, por aqui. Tchau, tchau!